A paz seja convosco meus queridos irmãos, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um Palavra de Fé. Querido, você já sentiu o toque do Senhor em sua vida? Você já experimentou a sua doce e maravilhosa presença? Quando Ele nos toca, sentimos a sua paz e o seu amor fluindo como um rio de águas vivas dentro de nós. O tema de hoje é um toque do céu. O texto é o livro de Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Mas antes de entrarmos aqui na Palavra, gostaria querido de agradecer todos vocês que são inscritos aqui em nosso canal Palavra de Fé. E gostaria que convidam você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário que é muito importante para nós. E seja um missionário, compartilhe essas mensagens com seus amigos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Querido nosso Pai, quer que todos nós experimentemos um toque do céu em nossas vidas. Pois o seu toque traz refrigério para nossas almas, tão cansada pelas aflições da vida. O seu toque é lindo, ele é maravilhoso e simplesmente não dá para descrever com palavras o seu toque. Pois o nosso dicionário é muito simples para descrever algo tão grande e suplêmo. Deus tem milhares de maneiras de nos tocar, mas ele escolheu nos tocar por meio da pregação do Evangelho. Paulo nos ensina aqui na carta aos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho de Cristo, quando ouvimos a simples mensagem do Evangelho que diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para nos substituir ali naquela cruz. E quando nós cremos nisso, que nós não podemos salvar a nós mesmos, porque não somos perfeitos. Mas que Deus mesmo assim nos amou e entregou a vida do seu Filho para morrer em nosso lugar. Que Jesus naquela cruz levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas maldições, levou todas as nossas doenças. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e que pelo seu sofrimento nós fomos sarados. Quando nós cremos nesse simples e verdadeiro Evangelho. Então o céu se abre e o poder de Deus entra em ação em nossa vida. Primeiro, nos purificando de toda a culpa que o pecado gera em nossa consciência. Depois de purificados, o Deus que criou os céus e a terra passa a habitar e morar dentro de nós pelo seu maravilhoso Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que nos purificou começa a trazer saúde em nosso corpo mortal. Então, sentimos aqui na terra de aflição um toque do céu. O livro de Atos capítulo 10, versículos 44 e 45, diz assim quando Pedro visitou a casa de Cornélio. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouvia a mensagem do Evangelho. Os fiéis que eram da circunzição que tinha vindo com Pedro se admiraram porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aqui nesse texto fala sobre um centurião romano chamado Cornélio, que era um homem bom, fazia caridade aos pobres, mas ainda não tinha experimentado um toque do céu. Porque Cornélio ainda não tinha ouvido o simples e poderoso Evangelho da Graça de Cristo. O interessante é que Cornélio estava orando. O anjo apareceu para ele, mas o anjo não anunciou para ele o Evangelho. Porque Deus não deu essa sublime tarefa aos anjos, mas ele colocou essa poderosa tarefa em nossas mãos, na mão dos seres humanos. O anjo mandou Cornélio chamar Pedro, que era o apóstolo de Cristo. O anjo falou até mesmo o endereço de Pedro, mas não pregou para ele o Evangelho. Cornélio mandou os soldados a chamar Pedro. Pedro então vai até a casa de Cornélio. Chegando lá, Cornélio e toda a sua família estavam prontos para ouvir o Evangelho da Graça de Cristo. Então quando Pedro abriu a sua boca e começou a pregar para Cornélio e a sua família o Evangelho, Então no mesmo momento, o toque de Deus, o poder de Deus entrou em ação. Cornélio e toda a sua família foram inundados pelo toque do céu. E você, gostaria de sentir também o toque do céu? Então ouça o Evangelho de Jesus Cristo e entregue a sua vida ao Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe vocês, querido, e até amanhã, se assim Deus nos permitir, com mais um Palavra de Fé. Amém.